Música Pessoal, olha aqui ó Tá o trio Parada Dura aqui ó Chegamos Meus parça aqui ó E era só no sapatinho pra ajudar eu Aí o caminhão do Wilson lá atrás O meu e o do Arrepiado E olha por onde nós estamos passando, pela lama Porque nós somos desses mesmo Nós somos raiz Eu também Ai não Só falta cair aqui porque não tem o equilíbrio Ai deu Eu trouxe máscara Trouxe a máscara Então gente, agora nós estamos indo lá Levar as notas né Só eu que estou Patinho Fez Sem a jaqueta da empresa Vamos lá agora Levar as notas né A entrada aí pra ver que hora que a gente vai carregar Olha só, não parece o Se Beber Não Case Não parece o... Não parece o... Meu, mas é idêntico gente Não parece o... O dentista lá do Se Beber Não Case lá O que arranca daqui Olha ali Eu sou o único no mundo Eu sou o único no mundo Eu sou o único no mundo Que idêntico gente Não, vou dizer pra ti mesmo né Por que você já está querendo me dar bicicleta? Já está indo na frente Não, é que eu estou fazendo a filmagem Ah tá O primeiro é ele ali Eu sei Os copos da balada aí ó Olha o briguento ó O apelido dele não era pra ser arrepiado Era pra ser zangado Tá Botar a cara de vocês mesmo na rede Pra que se vocês tiverem um... Só não pode ir Fala pros outros que eu sou casado Porque elas vão tudo se apaixonar Eu? Não sabia E olha que já vão perguntar Esse é meio amigo que você é solteiro É... Olha eu sou casado, tá bem casado Aí é bobo né O único brasileiro que eu não moro é só um O único consciente Não quer dizer né No calço né Olha aí pessoal que exemplo ó Depois daqui se Deus permitir em casa né Passar o final de semana em casa Comendo churrasco Eu vou ter que ir até em casa Desculpando ainda? Tem que gente O combinado foi Até em casa Eu devo ter jogado pedra na cruz Não sei se eu estive com Cristo Pra andar com isso Ele fala assim porque ele adorou Fazer companhia pra mim Não Foi uma viagem muito boa Graças a Deus que tá acabando É Olha o bando O bando de povo da corte olha Então gente Isso aí são os meus parceiros Que eu conquistei nessa viagem né Eu espero que Deus permita que eu faça muito mais viagem com eles Misericórdia E essa não seja a primeira Ela gosta de me atentar Ela gosta Então é isso meus amores A gente já chegou aqui né Vamos entrar ali pra carimbar É lá pela aquela portinha tá Vamos entrar por aqui Lá Lá A gente vai ali carimbar a nota Carimbar a nota não Dar entrada na nota E daqui a pouco eu volto aí mostrando o café Que eles vão fazer bem gostoso Minha gaveta ainda Meu Deus do céu Pessoal eu tô sem caixa tá Tá bom tá bom Seja aí Olha gente Tão renegando um cafezinho pra mim Vê que pecado Mas tá bom gente daqui a pouco nós voltamos Então pessoal Chamaram a gente pra Pesar os caminhões né Pra descarregar E Não deu nem tempo De nada só entreguei umas notas lá E já chamaram a gente pra fazer Essa Descarga Na verdade a gente vai entrar a pesar Hoje foi até cedo Chamaram os três caminhão Tudo numa vez só É o Wilson é o primeiro O arrepiado é o segundo E eu sou a terceira A pesar Encostar o caminhão lá dentro Pra esperar a vez Descarregar E como isso não vai Peraí que eu vou olhar Peraí que eu vou mostrar A gente vai entrar aqui A gente vai parar de começar Um rôo legumes A gente vai entrar no arrelo Um rôo legumes E aí 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 Música 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 Não deixou eu comer uma bolachinha, tu acredita? Espera que o teu tá guardado. Então, pessoal, encostei aqui, né, como falei pra vocês. Agora é só aguardar pra descarregar. E depois ver pra onde que eles vão mandar a gente ir, né? Se vai mesmo pra Barra Velha, se vão mandar fazer outra coisa. E depois é só motivo de ir pra casa. Um grande beijo, espero que vocês tenham gostado. Tudo de bom e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri